Satoru Gojo é quase uma divindade andando na terra, seus poderes são praticamente paradoxos físicos e o que poderia vencer as leis fundamentais do universo. Mas e se eu te disser que Gojô não mostrou nem metade das suas forças? Já vimos três cores utilizadas, vermelho, azul e o roxo. Mas e se eu te disser que o nome dos seis olhos tem um significado oculto que revela as técnicas supremas, as seis cores da aniquilação? Quer saber qual é o poder de Gojô? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que você está? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje um vídeo muito legal de Jutsu Kaisen. Estou muito feliz que algumas coisas que eu trouxe pra vocês em outros vídeos estão realmente acontecendo. O Kodoku, que é misturar os insetos pra ter um veneno, que é o banho do Sukuna. E também a múmia do Sukuna, que eu tinha trazido pra vocês, que apareceu lá no capítulo 1. Acabou de confirmar no capítulo 220 que aquilo lá é real, é o corpo do Sukuna mesmo. E eu trouxe outras coisas bem interessantes agora com o Gojô prestes a ser liberto. As novas técnicas que ele pode vir a mostrar. E mais ainda, o seu verdadeiro poder que nem está ligado muito aí a sua energia amaldiçoada. Sukuna versus Gojô vai acontecer? Eu tenho algumas ressalvas quanto a isso. Assiste até o final. Esse vídeo está muito legal. Se você é novo no canal, assiste. Se gostar, eu peço pra você se inscrever. Se você já é um feiticeiro nível Gojô antes de ser aprisionado, dispara o like. E agora com vocês, tudo sobre os poderes de Satoru Gojô. Então vamos lá, meus amigos. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre o Kenjaku e o seu plano que começou a ganhar forma. Pelo menos aqui na minha mente, com as revelações dele junto a Tengen. E eu creio que o plano final de Kenjaku para criar o mundo de feiticeiros é dividir a alma do Tengen em milhões de pedaços. E fundir esses pedaços nos humanos, forçando assim a sua evolução. É mencionado que o Tengen está em quase todos os lugares. Isso significa que pode haver o suficiente da sua essência ou alma para ser redistribuída por todo o globo. E se as pessoas absorverem sua alma, talvez possam também absorver seu potencial para feitiçaria. O que eu não acho impossível, considerando que Sukuna foi capaz de dividir o seu poder e alma em vários dedos. Talvez o mesmo possa ser feito com Tengen, enxertando uma parte da sua alma em cada humano. E uma mudança na alma, sabemos que pode alterar o corpo físico, causando a habilidade, quem sabe, de usar a energia amaldiçoada também. Será uma mutação em massa global de pessoas em usuários de maldição. Além disso, esse jogo da seleção certamente tem como objetivo também coletar as almas dos feiticeiros mais poderosos de todos os tempos. O Kenjaku também pode misturá-los com a própria alma de Tengen antes de dividi-la por todo o mundo. Incorporando assim as sementes ou o potencial desses grandes feiticeiros poderosos em inúmeros humanos ou novos feiticeiros no mundo. E nesse caso, talvez seja também o que o Kenjaku planejou para o Sukuna e porque ele está o ajudando. O Kenjaku quer o Sukuna no seu melhor, no seu auge, antes de misturá-lo com os outros ingredientes. Eu acho interessante essa coisa de dividir o Tengen aí entre a humanidade para forçar a sua evolução. Bom, é bom guardar isso daí. Agora uma das coisas mais legais, sem dúvidas, no capítulo 220 é que o Kenjaku revelou o corpo mumificado original de Ryomin Sukuna. Em um vídeo anterior eu já havia mostrado para vocês o corpo original que a Akutami descreveu de Sukuna como uma múmia Sokun Shibutsu. Lá no primeiro capítulo. E agora temos a confirmação real. Galera, Sokun Shibutsu é um termo que se refere às práticas ascéticas de monges budistas. Onde eles entram em um processo de auto-mumificação ainda vivos. E agora o Sukuna pode ser ressuscitado talvez pelas 10 sombras. A questão é o que vem agora. Gojo liberto e lutando contra Sukuna? Gojo realmente é capaz de vencer o rei das maldições? Para entender isso é preciso saber por que Gojo é tão temido. De uma forma simples, quais são os poderes de Gojo? Ele pode atrair coisas com sua técnica chamada azul. Ele pode repelir coisas com a técnica chamada vermelho. O infinito desacelera qualquer coisa que esteja prestes a atingir ele. Criando um espaço onde ele nunca vai ser tocado. Com o roxo ele pode destruir qualquer coisa em seu caminho. Ele também pode se teletransportar nas condições certas. Se curar com energia positiva. E sua expansão de domínio permite jogar todo o conhecimento do universo. De uma vez na mente do seu inimigo. Fazendo aí a sua mente explodir pela quantidade de informações. Não menos importante, seus olhos lêem o mundo como se fosse a Matrix. Mas ao invés de códigos ele vê tudo como energia amaldiçoada. Ah, e às vezes ele também pode andar no ar. Temos um pacote completo aqui. Mas tem uma coisa que eu acho que você talvez não tenha notado no meio de tudo isso. Que os seis olhos podem indicar algo mais literal. A quantidade de técnicas que o Gojo pode utilizar. Ou seja, seis olhos, seis cores. Só vimos três até agora. E eu tenho quase certeza que sim. Ele tem mais três cores a serem desvendadas. É muito suspeito que o nome dos seus olhos são seis olhos. Ele usa em seus golpes duas das três cores primárias. Azul e vermelho. E uma das três cores secundárias. Que é a combinação do vermelho mais azul gerando roxo. Mas que tal se adicionarmos o amarelo? Seriam as cores primárias completas. O que significa que os seis olhos de Gojo poderiam sim corresponder às seis cores primárias mais secundárias. Vermelho, azul, amarelo, roxo, verde e laranja. Ou seja, ele ainda tem três habilidades que não foram reveladas. E o melhor de tudo, quando você mistura todas as seis cores, obtém o preto absoluto. Isto pode ser um movimento especial. O golpe final e supremo de Gojo, mas que obviamente deve ter consequências enormes. Não vou longe dizer que pode ser o que causou a morte do antigo usuário dos seis olhos lá na sua luta contra o antigo usuário das dez sombras. Sempre falamos que foi uma horaga que entrou na jogada, mas por que não os dois utilizando golpes que tiraram as suas vidas? E esse movimento de unir as seis cores seria realmente assombroso. Então tenho quase certeza que essa pode ser a explicação para o nome dos seis olhos. As seis cores que o Gojo pode utilizar. E quando você olha pra isso, realmente pensa que Gojo é invencível e monstruoso. Suas habilidades são baseadas em paradoxos físicos literais. Então é de se esperar que ele seja imbatível. Porque nada poderia vencer as leis fundamentais do universo. Certo? Errado? O real poder de Gojo vai muito além disso. Porque há algumas maneiras de contornar os seus Jujuts. E já vimos dois deles sendo utilizados. A primeira, a lança invertida de Toji que perfurou o Gojo porque negou o infinito. E segundo, temos o domínio de Jogo que permitiu que ele tocasse Gojo com uma pedra. E o Gojo teve que desviar com o seu punho. Ou seja, teria sido atingido sim com toda certeza. Geto descreve que um domínio simples permitiria que você o atingisse também. Porém, aqui entra a sacada. Só porque você pode acertá-lo, não significa que você pode vencê-lo. Jogo e Hanami poderiam tornar Gojo vulnerável usando a amplificação de domínio. Mas ele ainda os venceu. Gojo não é forte só porque tem o infinito e todas as suas cores. Ele é um monstro porque sem nenhum Jujutsu ele ainda é muito bom em artes marciais e é muito forte. Essa cena aqui até comprova bem isso. Gojo é um pacote completo. Com ou sem Jujutsu ele ainda é quase uma divindade andando na terra. Então Gojo é o mais forte não apenas porque ele tem um Jujutsu prodigioso. Mas porque ele tem talento e usa isso com eficiência. Caso ocorra a batalha tão pronunciada entre Gojo e Sukuna, ela não vai ser decidida pelas aplicações básicas das suas técnicas amaldiçoadas. Mas pela experiência de ambos, tática de quem for mais rápido que o outro na hora de retirar os seus coringas da manga. Gojo pode usar ainda as três cores que faltam e a combinação final delas. E o Sukuna só Deus sabe o que ele tem escondido. Se ele realmente devorou feiticeiros no passado para roubar suas técnicas, ele deve ser tão insano quanto qualquer um. Isso que eu nem estou falando dele usar aqui as 10 sombras. Porém vale mencionar que embora os dois personagens devam se encontrar na série, as chances de Gojo lutar e derrotar o Sukuna parecem muito pequenas. Devido a forma como o enredo da série foi configurado. Porque enquanto Gojo vs Sukuna foi sugerido desde o primeiro capítulo, a batalha pode não acabar tendo o feiticeiro mais forte vencendo a luta. Porque o criador também construiu uma relação de herói e vilão entre Yuji e o próprio Sukuna desde o princípio. Assim, se a batalha final for Satoru Gojo, um personagem que está desaparecido do mangá há mais de 3 anos. Chegando do nada, derrotando os principais antagonistas, toda a história vai acabar tendo um final muito anticlimático. Porque Gojo é um deus ex-máquina ambulante. E é por isso que eu acho que pode ter algumas mudanças acontecendo a partir de agora. O próprio motivo do Gojo ser selado foi revelado por Akutami em uma entrevista. Ele revelou que removeu Gojo da história porque ele era muito forte. E ele tornava o enredo fraco. Então libertar Gojo agora vai sim nos dar um gosto do seu real poder. Mas Gojo não vai finalizar tudo. E o Kenjaku deve ser seu inimigo final. Quanto a batalha final de Sukuna, eu tenho 100% comigo que Itador e Megumi deveriam lutar juntos contra o Rei das Maldições caso ele ressuscite. Sukuna, olha só, é responsável por indiretamente fazer Itadori matar centenas de pessoas lá durante o incidente de Shibuya. Enquanto isso, Sukuna também utilizou o corpo de Megumi para matar Tsumiki Fushiguro. A sua irmã, a pessoa que era toda a razão de Megumi se tornar um feiticeiro para que ele pudesse protegê-la. Então Sukuna controlou os dois para cometer tais atrocidades. Dando-lhes motivação mais do que o suficiente para colocar as suas vidas em risco na esperança de derrotar o Rei das Maldições. Então o que eu vejo acontecendo agora? Satoru Gojo luta sim contra Sukuna, mas sua luta final contra Kenjaku, já que ele é a pessoa que assumiu inclusive o corpo do seu amigo falecido Getou e até o selou no reino da prisão. Enquanto Sukuna vai ter sua luta final contra os dois amigos. Embora Gojo e Sukuna possam realmente estar nos níveis de poder muito semelhantes e entrem em um combate, há uma boa chance de que isso não vá até o fim. Já que a intensidade da batalha aumenta apenas quando há alguma adversidade entre os dois grupos. Assim, olha que curioso, Gojo pode lutar contra Sukuna, mas talvez nunca consiga vencê-lo. Legal isso né galera? E eu gosto muito dessa coisa dos seis olhos representarem as seis cores, as três primárias e as três secundárias. Ou seja, Gojo pode ter três habilidades que ainda não revelou, nomeadas como as cores. E quem sabe a junção de tudo forme o preto absoluto, a obliteração de Gojo. Eu acho que vai acabar acontecendo isso daí. Mas mesmo assim, duvido que seja ele que venha a derrotar Sukuna. Um confronto entre os dois seria épico, mas até o fim eu acho muito difícil. Porque tem o Yuji, tem que brilhar, ele é o protagonista. E o Megumi também tem umas contas a acertar. Com Getou, ou melhor, Kenjako, tendo seu plano grandioso de forçar a evolução da humanidade, eu acho que dividir a alma de Tengen em cada uma das pessoas seria o caminho para o final de tudo. É isso, o que você acha? Se o Gojo tem mais três habilidades aí, ou quem sabe uma quarta escondida, comenta aí e se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha com seus amigos. Tá bom? Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.